A sessão da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura, que aconteceu nesta segunda-feira, teve início com a posse da suplente do vereador Renato César Morari, Mayara Calbi. Em seguida, foi colocada a leitura do processo do afastamento do prefeito Luiz Ademir Choque, feito pelo vereador Renato César Morari, por improbidade administrativa. Faça a leitura e, de imediato, seja instaurada, na forma do decreto-lei nº 201, barra 67, uma comissão processante para apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Rolim de Moura, senhor prefeito municipal Luiz Ademir Choque. O presidente da casa, Lauro Francieli Lopes, usou a tribuna e falou que é contra o afastamento do prefeito, mas é a favor a uma investigação. A investigação não quer dizer que ela é conclusiva e que vai afastar definitivamente ou caçar. Ela vai olhar com cautela tudo o que aqui está exposto de uma forma independente. Após a fala do presidente, deu-se o início à votação. Dos nove vereadores, oito votaram contra o afastamento. Inicio a votação. Vereador Francisco, como vota? Eu voto contra o processo. Eu voto contra. Vereador Wender Nogueira. Senhor presidente, também voto contra. Meu voto é contra a denúncia. Meu voto é contrário à rejeição pela bateria. Eu sou contra a abertura à denúncia. E meu voto é contrário. Meu voto é contra. Apenas o presidente Lauro votou ao recebimento da denúncia. Eu voto pelo recebimento da denúncia. Então, por oito votos a um, a denúncia foi rejeitada. Meu voto foi no sentido de receber a denúncia para que ela fosse investigada. Entendemos que foi, pelo vereador aqui, suscitada a situação de entrar com a CPI. Mas é um ato isolado. Então, nós temos que votar esse ato e depois discutir o outro. Então, eu entendo, no meu pronunciamento, eu sou contrário ao afastamento do prefeito Luizão. Falei para ele também com relação a isso. Mas não sou contrário às investigações. Como era muito extenso, eu entendi como presidente que deveria fazer um ato só o recebimento ou não dessa denúncia. Então, nós marcamos para amanhã às 9h30 e ele falou que ia entrar com um pedido. Agora, a gente tem que aguardar, né? Entendeu? Aí cabe a ele, aos demais colegas, né? Essa manifestação, né? Entendeu? Eu não posso aqui dizer se ele vai entrar ou não. Só amanhã nós veremos ou nos dias seguintes, né?